Oi, meninas! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar um vídeo que vai começar agora essa semana, vai ser três vídeos sobre esse assunto que vocês me perguntam muito sobre as bases da Mary Kay, então é isso o vídeo. Se ela estoura em flash, se ela é boa pra maquiar, quais são os melhores tons pra quem tá aí nasciando, tipo os tons chaves, não precisa ter todas, só algumas, tudo mais, vocês me pediram muito nos comentários, então eu vou trazer as sequências de vídeo pra vocês poderem entender bem certinho, eu não vou trazer explicado pra não ficar bagunça. Eu fiz uma pesquisa pra vir trazer pra vocês, estudar um pouco mais sobre as bases, pra explicar tudo bem direitinho. Se tiver alguma coisa que eu não falei direito ou não expliquei direito, não me levem a mal, não me julguem, por favor. Então, hoje algumas informações sobre as bases da Mary Kay mais básica pra vocês entenderem qual que é a proposta dela, o que ela proporciona, informações sobre a base em si. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e que esse vídeo possa esclarecer algumas dúvidas, às vezes por que vocês acham que ela não dá tal efeito, ou por que que ela faz as pessoas chorarem, por que que ela estoura. Então, esse vídeo é mais ou menos engolando essas coisas hoje. No próximo vídeo eu vou mostrar os tons que eu mais uso pra maquiar e vou falar sobre subtons dela, que são os rosados, amarelados, neutros e tudo mais, vou me aprofundar nisso. Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei e também se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês sabem que eu não sei, me deixem aqui no box de comentário, que eu vou adorar saber, essa troca é muito importante e vocês acabam aprendendo comigo e eu com vocês. Então, era isso, vamos lá conferir as informações e tudo mais sobre essa base maravilhosa que a gente ama. Como vocês sabem, vocês têm muita dúvida de tom e tudo mais, porque essa base, pra mim, eu amando pastore, em custo-benefício melhor pra nós maquiadores que estamos iniciando e tudo mais. A da Heaven é muito boa também. Como ela é mais difícil de encontrar, não tô no encontro com vendedora, eu acabo usando mais Mary Kay porque eu quase engulo base, eu tomo base, minhas bases acabam muito rápido. Então, eu acabo usando a Mary Kay porque é mais fácil acesso pra mim comprar e ela não é muito barata, mas também ela não é cara. Então, custo-benefício pra maquiagem profissional, eu acho ela bem boa. Lógico que a gente sempre tem que estar investindo, quando a gente conseguir comprar umas bases um pouquinho melhores, a gente sempre tem que estar comprando. Então, eu tenho de tudo um pouco. Primeira dúvida, ela estoura? Ela estoura? É a coisa que vocês mais me perguntam aqui no canal. Muita gente diz que ela estoura porque ela tem FPS e tudo mais, que o FPS, que é a proteção solar da base, faz ela estourar, porque o que a proteção faz? Ela não deixa os raios entrarem na tua pele, então eles acabam refletindo e quando tu tira uma foto, estoura, a luz volta e fica branca. Mas não é só por isso que ela estoura, não é só por isso, é porque ela tem silica na composição. Silica é o que faz ela ficar mais mate, deslizar melhor na pele, absorver a oleosidade do rosto, deixar uma textura um pouco melhor. E a silica, ela é bem forte, então ela acaba refletindo na base. O que acontece é como se fosse um espelho. Você bate a foto, a luz entra e volta, então fica branca. O truque que eu faço pra evitar que ela estore é passar a base e não passar um pó tão claro, nem translúcido, porque o pó translúcido da Mary Kay já tem silica, e tu junta a base e o pó translúcido da Mary Kay, os dois da Mary Kay com os dois silica, fica tudo muito branco e vai estourar na foto, infelizmente. Lógico que eu não passo um pó mais escuro, porque senão a pele vai ficar bem escura da pessoa, mas eu tento fazer essas jogadas aí de tons pra tentar neutralizar e não estourar tanto na foto e nem nada. E sempre tomar cuidado pra passar um tom bem exato, não muito branco. Se tu passar e errar no tom, vai ficar pior ainda, então tem que ter bastante cuidado com isso. A base da Mary Kay, eu tenho um papel anotado, ó, tudo pra vocês verem. Ela tem uma cobertura média alta, eu pelo menos acho, por quê? Porque ela cobre, ela precisa de um corretivo às vezes, mas se tu vir com ela de novo, ela substitui, então eu acho que ela tem uma cobertura média alta por isso. E tu consegue dar uma cobertura muito boa com uma aplicação só e ela rende. Então eu acho que ela rende bem, ela rende bastante, ok? Segunda coisa é que ela promete tampar poros. Ela cumpre um pouco essa função, não cumpre muito, assim, ela tampa um pouco, mas ainda fica. Ela tem um efeito bem bonito, então ela acaba cobrindo um pouco. Mas eu acho que tem a necessidade, sim, de um primer pra deixar a pele com acabamento um pouco melhor e bem lisinha. Mas é uma das coisas que ela promete é tampar os poros cumpre, mas não totalmente. A base da Mary Kay, pra quem não sabe, ela oxida um pouco de cor, então é bom testar, esperar ela secar. Que oxidar é aquela coisa de tu passar uma base, ela ficar boa na hora que passar e depois ela ficar manchada ou escura na tua pele. Foi porque não espalhou direito, geralmente porque fica manchada e escura, porque ela oxidou e mudou o tom. A base da Mary Kay tende isso de oxidar, então passa com a tua pele bem limpa, fica o dia inteiro e vê se realmente aquele tom vai ficar ideal no teu pescoço, na tua pele e tudo mais. Porque ela tende a secar e ficar mais escura, que é a oxidação da base. Quase todas as bases matte, elas oxidam. A base da Mary Kay contém dois tipos, a luminous e a matte. A luminous, ela tem uma faixa rosa atrás e a matte tem uma faixinha roxa. É isso que diferencia as duas, se vocês comprarem e depois verem que vocês compraram errado, ou que a tua base não tá matte. Olha se tem uma faixinha rosa, se tiver rosa é porque tu comprou a luminosa, que é um pouco mais hidratante. Ela, bem selada, ela não transfere na hora, só depois de algumas horas. Eu pelo menos sinto isso. Se transfere, transfere muito pouco, porque geralmente quase toda base transfere um pouco, outras mais, outras menos. Mas eu senti que a base Mary Kay não transfere tanto, bem seladinha com pó. Ela não transfere muito, vai transferir depois de algumas horas, encostando a mão, o celular e tudo mais. Eu não tô com a da Mary Kay, eu tô com a da MAC e ela transferiu. E a Mary Kay tem um ponto muito positivo, muito legal da marca, que é que tem 14 tonalidades de base. Tem a faixa taras de base e vozes, que são para tons claros. Tem a beige, que são claras e médias. E tem a bronze, que é para pessoas morenas. Então, ela tem essas três classificações e tem bases de vários tons. Só que elas são misturadas. Não é porque a Ivory 6, que seja rosada, e beige, seja amarelo. Eu pelo menos percebi isso. Não, tá tudo meio misturado. Então, nesse outro vídeo eu vou explicar pra vocês quais são as com fundo amarelo e quais são as com fundo rosado da Mary Kay. E a Mary Kay tem tom neutro, que eu não sabia. Eu não sabia, quando eu pesquisei, eu fiquei sabendo que a Mary Kay tem tom neutro. Vou explicar no próximo vídeo pra vocês. Por que que muita gente chora? Eu sou uma pessoa que chora o ar de meus olhos quando eu uso a base da Mary Kay ou da Vultia ou qualquer uma outra marca da Mary Kay. Tem clientes minha que choram, então eu evito passar perto dos olhos. Eu só uso o mesmo corretivo perto dos olhos por conta da silica. Eu achava que era álcool, que era alguma coisa que tinha na composição. Não é, gente, porque às vezes tinha base que tem cheiro de álcool. É realmente por causa da silica. Ela tem um cheiro muito forte. Eu pesquisei isso no YouTube e muitos blogs, muitos tópicos falavam que era por causa da silica, que é um componente muito forte. Que é um componente que deixa a pele sequinha o dia inteiro, que ele suga a oleosidade e tudo mais. Então ele é bem forte e por isso que acaba irritando os olhos. Então evita de passar muito perto do olho. Passe em mais corretivo. Dá uma cobertura melhor com corretivo. Pra que a tua cliente não choque e estraga a tua maquiagem que tu teve trabalho de fazer. Comigo já aconteceu muito isso e quando uma pessoa chora é bem difícil de parar de chorar. Não tem o que fazer. Essa irritação de choro acontece só em algumas pessoas. Então em algumas pessoas não é todas, mas em mim geralmente acontece. Então meninas, esse vídeo é só mais informando pra vocês. Eu li lá no site mesmo da Mary Kay qual era a proposta dela, o que ela contia dentro da base. Citei algumas aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vai vir mais dois vídeos. Um falando sobre tons que eu mais indico e tudo mais da marca. Pra você que tá começando a maquiar, quais são os melhores. E era isso. Esse foi o vídeo de hoje. Ah, tutorial dessa maquiagem eu já fiz faz um tempinho aqui no canal. Vou deixar linkado aqui pra vocês. E ela ficou bem legal. E era isso. Então um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!